Eu quero aproveitar a oportunidade e esclarecer a você que me ouve nesse momento, que me vê, é que apesar do Jussi Arnes ser meu vizinho, ele tinha liberdade pessoal dele e tinha, sobretudo, autonomia pessoal e frequentava, não a igreja que eu pertencia, mas frequentava outra igreja. E nossa amizade era extremamente limitada, não tínhamos assim nenhuma comunhão, a não ser, olá, tudo bem, boa tarde. Era assim, não é? Exatamente, desse jeito, pastor. Ju, então, você estava nos contendo, você pertencia a uma outra igreja e você teve um sonho com um amigo seu. Pode relatar. Isso. A princípio, quando o senhor pregou para mim, eu resisti, como muitos resistem, eu provei o senhor, eu fui na palavra, ver se aquilo que o senhor estava falando tinha a base bíblica. E até tinha um amigo meu, a gente comentava, ele queria provar acerca de coisas que não tinha nada a ver, que aquilo que o senhor pregava não era verdadeiro. Porém, eu me sustentei na palavra e fui buscar, ele lia, ele lia e buscava Deus. E por esse tempo, eu fui para outras igrejas. Tinha total liberdade, o senhor me deu liberdade, nunca me forçou a nada, nunca quis deixar a palavra entrar boca adentro, né? De mim, forçar. Então, eu andei por igrejas, me distanciei do senhor e um dia eu tive um sonho. Distanciou por quanto tempo, Ju? Eu distanciei do senhor por uns dois anos, uns dois anos mais ou menos. E eu tive um sonho nessa época. E nesse sonho, havia uma marcha para Jesus, né? E eu cruzava ela no meio, essa marcha. E ao momento que eu cruzava ela no meio, eu encontrava um companheiro, um ex-colega de trabalho. Aí ele falava que estava com saudade de mim, eu estava com saudade dele e tal. Aí ele falava para mim, minha igreja é uma bênção. Aí eu perguntava para ele, no meio daquela marcha, é mesmo, a sua igreja é uma bênção? E o amor lá, como que é? Aí ele ficou triste na hora. Baixou a cabeça e falou, rapaz, lá não tem amor. Eu falei, e a unidade do espírito, como que é? Ele abaixou a cabeça e falou, rapaz, lá também não tem. Aí ele falou assim, qualquer uma dessas que você for aqui, não tem. Aí ele falou para mim assim, mas eu conheço uma igreja, que lá é um só senhor, é um só espírito, um só batismo, um só Deus, um só pai. E recitou ali para mim, Efésios capítulo 4. Isso em sonho. Isso em sonho. É o que eu quero chamar a sua atenção. Um sonho tem validade quando ele é recitado pela revelação da palavra escrita. Ele é confrontado. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Aí eu perguntei para ele, mas que igreja é essa? Ele disse para mim, essa igreja, o nome dela se chama Iefa. Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico. A igreja que eu pertencia. Naquela época, onde eu me converti, me batizei e busquei viver o fundamento apostólico. Isso foi depois de dois anos que você me conheceu. Agora você estava de posse de um sonho. E o que você fez? Então, passado um tempo, eu ainda fiquei resistindo, resistindo, mas acabei indo atrás. Bem atrás do senhor, né? Embora sendo seu vizinho, você não me procurou. Não, não. Que coisa interessante. Eu lembro que eu liguei para o senhor. Eu liguei para o senhor. E fui até onde o senhor estava. O senhor me convidou para ir em uma igreja. Que era Iefa lá da Vila Mariana. Aí você me procurou lá. Isso. Aí eu fui lá, procurei o senhor. E através de lá eu fui indo esporadicamente, mas estava indo. E nesse outro tempo eu tive um outro sonho. Que é esse sonho onde eu quero chegar. Eu sonhei que havia uma mulher. Mulher é a figura da igreja. Mulher representa a igreja. E eu sonhei que havia uma mulher. Para você ter uma certeza que mulher é a figura da igreja. No livro de Apocalipse, capítulo 12. Isso confirma. Quer ver? É isso ou não? Apocalipse 12. Deixa eu ver aqui. Verso 12, 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. A mulher é a igreja. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e dois tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como o rio, para que, pela corrente, a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi lhe fazer guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, isso aqui é uma parábola. Se você pegar... Eu atirei no que vi e acertei no que não vi. O problema é seu. Conta. Que coisa tremenda. Então, aí eu tive um sonho com uma mulher. E quando eu chegava perto dessa mulher, essa mulher estava aberta no meio, né? Aí eu ainda pegava a mão, abria lá dentro, e via todos os aparelhos digestivos, todos os órgãos dela eu via, eu via o coração batendo. E lá de dentro do coração, uma voz clamava bem alto, e dizia para mim assim, ó, eu não morri. Eu apenas estou dentro de outra mulher. Eu não morri. Eu estou viva. E ela ficou clamando ali umas três vezes, bem alto mesmo, e aquilo me chocou no sonho. E eu fiquei perturbado. Quando eu falo perturbado, não é de tristeza, não. Aquilo ficou... Foi muito real para mim. Muito real. Foi aí onde eu procurei o Senhor. Falei, pastor, eu nunca... Eu nunca tive uma visão, nunca tive um sonho nesse sentido, e eu não estou entendendo. E foi exatamente aí que eu fui buscar a Deus. Então, existe duas mulheres. Uma que sempre que acha que está bem viva. Jesus disse, tem cara de que vive, e tem outra que todo mundo acha que não existe, mas que está viva. Existem dois povos. Um bem grande. E outro pequenininho. Existe um que é como a areia do mar. Existe um outro que é um remanescente. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou que o Espírito diz às igrejas. Você pode fazer o seu julgamento. Nessa fase interessante, eu pertencia à Iefa, e tinha aquele rebanhozinho, lá em Interlagos, na Avenida Sabará, e dali, orientado na época pelo pastor Olavo, que me disse, que me disse, Araújo, Deus se chamou, fica em silêncio, faz o seu trabalho em silêncio. Não diga a ninguém. E eu fui fazer o meu trabalho em silêncio. O tempo passou, e eu fui ordenado em 1996, no dia 25 de dezembro, agora já com o consentimento, com o sentimento da igreja. Porém, nesse período tremendo, eu passei muitas provações, principalmente financeiras. Nessa fase, eu conheci muitas pessoas que me procuravam, ia até a emissora, querendo me ver, me conhecer, saber como eu era fisicamente. E alguns iam ao meu encontro e levavam seus dízimos, suas ofertas. Senhoras e senhores, eram algo tremendo. Levavam seus dízimos e suas ofertas. E eu, surpreso, eu negava, não, não posso aceitar, de maneira alguma. Não posso, não aceito, não quero. Mas, eles diziam, mas o meu coração quer te ofertar, quer te ofertar. Eu sinto que eu devo te ajudar. Eu vejo as suas lutas, pastor. As dificuldades que o senhor passa, às vezes eu chego atrasado no rádio. Eu sei que o senhor não tem carro. Eu dizer a verdade, mas eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Eu agradeço o seu amor, sua firmeza. Eu agradeço o seu trato. Eu não posso aceitar. e não aceitava. Eu trabalhava no Bom Frioli e, às vezes, as pessoas iam até lá no Bom Frioli, mesmo já depois de ordenado. Me levar a dízimos e ofertas, e às vezes até em alta quantia. Eu não aceitava hipótese alguma. eu nunca aceitei a ajuda de ninguém que Deus não administrasse essa situação. Uma certa ocasião, quando eu já, nessas grandes dificuldades, o bispo da igreja, ele me disse, Araújo, vou tentar passar para você como aconteceu exatamente. Eu fazia os programas, três programas por semana. e apresentava o pastor Thomas Gregory, que era o bispo da IEFA na época, e a sua esposa, Carol. As quartas-feiras, eu os apresentava. Ele falava sobre a família. Então, eu entrava no ar na Rádio Mundial e dizia, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. Estamos começando mais um programa Hora Marcada, pela IEFA, Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico. Hoje, nós temos o prazer e a alegria de apresentar o bispo Thomas Gregory e a sua esposa, Carol, que vão falar sobre a família. E eles entravam no ar e faziam o seu programa, davam a sua mensagem. E assim acontecia toda semana. Numa dessas quartas-feiras, antes de entrarmos no ar, ele me procurou, ainda dentro do estúdio, e disse, Araújo, quero te dizer que nós não temos nenhum plano para você nesta igreja. Nós não precisamos de você nesta igreja. você sabe que nós não vamos te ordenar jamais a pastor nesta igreja. Nós não temos, já discutimos, mas não temos nenhum plano, por isso eu te dou liberdade de você procurar uma outra igreja. E quem sabe Deus te abençoará em outra igreja. Procure uma igreja que seja do seu agrado. Eu ouvi aquilo calado e disse, mas, bispo Thomas, o senhor está me mandando embora? Ele falou, não, estou te dizendo que nós não temos plano para você aqui. Nós não temos objetivo para te usar aqui. Você nunca vai ser um pastor nesta igreja. Mas eu não vim buscar ser pastor. Eu quero servir ao senhor aonde ele quiser que eu vá. Da maneira que ele quiser eu vou servir. Eu quero servir o meu senhor. Ele disse, mas você é livre, rapaz. procuro uma outra igreja. E foi dando o nome das igrejas que eu poderia procurar. Mas aí o sonoplaça da rádio piscou a luz vermelha dizendo que estava na hora de entrar no ar. Então eu apresentei boa noite São Paulo, boa noite Brasil e repeti aquelas falas e coloquei ele no ar com a sua esposa e saí. Fui ao banheiro da emissora chorar nos pés do meu senhor. Chorei muito aqueles dez minutos. Agradeci a Deus por aquele momento de angústia, de aflição, tribulação. Não disse uma palavra. Liguei para a minha casa, pedi para a minha esposa orar por mim, voltei ao estúdio equilibradamente, com muito amor, fiz as falas natural do programa, veio o intervalo e ele me perguntou, e aí, você pensou no que eu falei para você? Afinal de contas, já imaginou você ficar nessa igreja, não tem plano para você, você não vai passar de um locutorzinho de rádio? Ele disse para ele, bispo Thomas, eu estou aqui e eu não vim aqui porque eu quis, Deus me trouxe aqui. eu estou aqui por imposição até. No início, eu recusei estar no rádio. O pastor Olavo, ele me impôs aquilo dizendo que foi o Espírito Santo que me viu aqui. Se o senhor não me mandar embora, por favor, me permita continuar o meu trabalho. E se um dia Deus tiver uma bênção para mim, é aqui que ele vai me dar essa bênção. Se o senhor permitir, eu quero permanecer. como ele viu a minha humildade, a minha educação, a minha firmeza, ele ficou sem argumento e disse assim, vai ficando aí, então vai ficando aí até a gente ver o que Deus vai fazer. Meu amigo, aquela foi uma noite de muita tristeza, de muita angústia, muita aflição. Mas a minha vida era, Senhor Jesus, abençoa o bispo Thomas, abençoa a sua esposa, abençoa todos os dirigentes dessa igreja, abençoa o conselho de pastores, abençoa todos eles. E, Senhor, se possível, não esqueça de mim. Eu tenho uma mulher, eu tenho duas filhas, eu acredito na sua palavra, eu tomei posse dela, eu tenho que viver pela fé, eu tenho que crer, e eu creio que o Senhor há de operar todas as coisas. E fui ficando. nessa fase interessante, eu estava fazendo um seminário no quilômetro 48 da estrada de Biúna, aonde a Iefa, que hoje é a igreja da família, eles tinham lá um grande terreno. E o pastor Olavo fez questão que eu estivesse lá. no dia seguinte, eu estava ali carregado de tristeza, de angústia, de aflição, atribulado demais. E o pastor Betão, hoje bispo, não sei se ainda da igreja renascer, tinha muita amizade comigo. E ele ficou a tarde inteira perguntando para mim, aliás, a manhã inteira e a tarde inteira, Araújo, o que aconteceu? Você está triste, está angustiado, aflito? Dizendo, não, está tudo bem. Está tudo ok, está tudo bem, Betão. Não, aconteceu alguma coisa. Alguém te magoou, alguém te feriu, alguém te disse alguma coisa que te entristeceu? Eu disse, não, o que é isso? Está tudo bem, rapaz. Aí ele foi direto no assunto. Por acaso, o bispo Thomas Gregory falou algo que te entristeceu ontem à noite na rádio? Eu disse, não, o que é isso? Ele é um anjo de Deus, aquele homem. Ele é uma bênção divina na minha vida. Que Deus o abençoe poderosamente, o ilumine e capacite ele e a sua esposa nesse grande ministério que eles têm para tocar essa igreja. O Betão se convenceu que não podia arrancar nada de mim e me deixou em paz. Mas naquela noite, ele ainda teve uma reunião com o próprio bispo Thomas e com o pastor Lenilto Marques de Araújo Júnior, que era pastor da IEFA de São Bernardo do Campo. E lá, o Betão questionou o Thomas. Você humilhou o Araújo ontem à noite? Você o maltratou? Disse alguma coisa que lhe feriu? Ele fez a seguinte pergunta. Ele lhe disse alguma coisa? O Betão disse nenhuma palavra. Mas eu vi que ele estava carregado de angústia e de aflição. Passei o dia inteiro perguntando a ele o que aconteceu, mas ele não disse. Por acaso, você o feriu? Você o magoou? Disse-lhe alguma coisa? E ele confirmou ao Betão que tinha me dado liberdade para deixar a igreja, procurar o outro ministério. e que sabe aquele ditado? Procura sua turma aqui no meu seu lugar. Foi exatamente isso que ele fez. Então, naquela noite, o pastor Lenilton falou, já que você não quer o Araújo, eu levo ele para São Bernardo do Campo comigo. Gosto dele, ele é digno, é um cara honesto, trabalhador, cheio do Espírito Santo e quis me levá-lo. quis me levar. A partir dali, aquele bispo, não sei por que razão, mudou de opinião. E então, me abriu um precedente. Eu fui trabalhar no escritório da IEFA, no Bonfilioli, Jardim Bonfilioli. E lá eu continuei. O meu trabalho lá era chegar a uma hora da tarde até as sete horas da noite atendendo cada ouvinte do rádio. E continuei ganhando duzentos reais por mês. Nunca pedi aumento. A minha vida sempre foi de equilíbrio e temperança. Enquanto o pastor ganhava, naquela época, cinco mil dólares, eu ganhava duzentos dólares. na época, era um real equiparado a um dólar. Enquanto o pastor ganhava cinco mil dólares, eu ganhava duzentos dólares. Meu amigo, essa foi minha vida. Ali fiquei com mansidão, temperança. Como eu trabalhava, morava no Capão Redondo, chegava no Bonfilioli, trabalhava, até as sete da noite. Eu ia para a rádio, na Consolação, na Rádio Tupi, fazia programa das nove às dez da noite. E logo em seguida, eu ficava uma hora atendendo os ouvintes pelo telefone. E onze horas da noite, eu entrava, das onze, meia-noite, na Rádio Mundial de São Paulo. E depois, eu tinha que voltar para casa, no Capão Redondo. Às vezes, eu ficava atendendo o telefone até meia-noite e meia, em uma hora da manhã, ia para a Praça da Bandeira, pegar o negreiro, não sei se é negreiro ou ainda chama assim, era o Corujão da Madrugada, das duas da manhã. Eu pegava ele, só tinha funcionários que trabalhavam em restaurantes, garçons, garçonetes, métres. Eu pegava aquele ônibus que saía por volta das duas da manhã e chegava em casa às três da manhã. Nessa fase interessante da minha vida, havia um homem no Tatuapé, ele era porteiro da igreja do Tatuapé. O nome dele era Manuel. Esse homem me amava muito e assim como a maioria da igreja me amava bastante. E eles viam o meu sacrifício andando a pé e muitas vezes com a esposa e duas crianças, fazendo programa de rádio e ainda fazendo as compras e levando de ônibus para casa. Então, aqueles irmãos, que Deus os abençoe poderosamente, que Deus os ilumine, aqueles irmãos, assim como aconteceu em Judá, eles protegiam Davi e faziam tudo por Davi. Aqueles irmãos do Tatuapé fizeram uma vaquinha entre eles e juntaram dinheiro suficiente e me compraram um carro e me deram de presente. Nessa fase tremenda, quando os dirigentes da igreja viram que aqueles pequeninos de Jesus Cristo, cheios de amor, gratidão pela pregação que eu tinha e passavam pelo rádio, se moveram, juntaram um pequeno capital para me comprar um carro, então, segundo as palavras do pastor Prado, ou então, ou então, presidente, Ulisses, pastor Ulisses, completou o restante e me compraram um carro. Carro esse que o pastor Prado comprou da filha do seu sócio no escritório e me deu de presente numa quarta-feira na Iefa da Vila Mariana, na Jacuintávora e eu, surpreso, o documento já saiu no meu nome e ele me disse que era um presente dos irmãos do Tatuapé. Era um escortezinho azul. Lembra dele, João? Lembro. Foi um carro que eu ganhei de presente daqueles irmãos cuja liderança do Manuel, que era porteiro da igreja, zelador da igreja, que sempre me teve amor e respeito, usado por Deus me deu aquele carro do presente. Foi a primeira vez que a Iefa se moveu para me ajudar em alguma coisa e a igreja crescia, crescia, que era algo tremendo. No dia 25 de dezembro de 1996, para encurtar a história, um mês antes eu fui convidado a uma reunião e informado pelo pastor Prado que agora mediante o crescimento da igreja e eu ser chamado de pastor pelo rádio, eu era pastor pelo rádio, pregando pelo rádio, sendo chamado de pastor e elevado segundo a graça do Espírito Santo e as igrejas crescendo e crescendo e crescendo não dava mais para continuar dizendo que eu não era pastor da Iefa. então eu fui convidado e fui ordenado pela segunda vez, pela segunda vez na Iefa no dia 25 de dezembro de 1996. E sabe o que o pastor Prado me disse dias antes? hoje, ninguém pode resistir ao Espírito Santo, ninguém resiste à vontade de Deus, Deus te ungiu, Deus te ordenou, as ovelhas te acompanham, elas estão atrás de você e qualquer igreja que se vai se fala do pastor Araújo, é inegável, não tem como negar essa obra, não tem como negar que Deus te ungiu como evangelista, Deus te ungiu como pregador, Deus te ungiu como pastor, é impossível não ver o carisma que está na sua vida. eu disse, pastor Prado, eu estou em espírito, aonde é sopra, eu estou indo, é para que eu vá, eu vou. Então, eu fui ordenado em 96. O tempo foi passando, pastor Prado me deu muito apoio na igreja da Pascal, rua Pascal, 792, no Campo Belo, naqueles dias, o Betão estava na Lapa com um grupo pequeno num buffet ali na rua Toneleiros e o Betão esteve muito doente, as cordas vocais dele teve muitos problemas e ele já não conseguia falar direito e não estava pregando. Então, como ele me apreciava bastante, eu fazia os programas também junto com ele nas segundas-feiras, eu fazia com ele na segunda-feira, na terça-feira era com o pastor Lenilton e na quarta-feira era o bispo Thomas e pregava sozinho na quinta, na sexta e no sábado. Quando o pastor Lenilton não podia, eu fazia também as terças-feiras. Quando o Betão não podia, eu também fazia as segundas e quando o bispo Thomas não podia, então fazia a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. E assim, minha fama cresceu muito, meu prestígio profissional, meu prestígio profissional como pastor, porque pastor tem que ser profissional. Um locutor, um pregador de rádio tem que fazer as coisas bem feito e tudo eu sempre fiz bem feito. Então, o Betão solicitou que eu fosse colaborar com ele na rua Tonelheiros e o conselho permitiu que eu fosse e fui e comecei a cooperar juntamente com o Betão como segundo pastor. Fui ficando ali e Deus foi dando graça, ali também foi crescendo e crescendo bastante. Então, a IEFA fez 17 anos em 1997 e como você sabe as igrejas fazem uma semana de festa e eu fui convidado para fazer a pregação de abertura numa quarta-feira. como eu era recém ordenado, a quarta-feira se imaginava o primeiro dia que seria um dia neutro, um dia neutro, um dia que fosse poucas pessoas, um dia, vamos dizer, o pior dia da semana. Meu amigo, aquele que poderia ser o pior dia da semana. Foi o dia da grande surpresa. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Você vai entender muita coisa. Você vai entendendo a minha história e vai saber as grandes lutas estavam apenas começando. Até já.